Um dia, Percy estava levando correspondência, e ele estava demorando, pois o foguista de Percy atrasou. Ah, não, meu foguista atrasou, isso não é bom. Até que ele ouviu um apito. Hero, o que você está fazendo aqui? Eu estou levando esses carros de passageiro, é mesmo? Por quê? Ah, por causa que seu topo hat quer que eu leve uma visita especial. Oh, meu Deus, e quem seria? A rainha. A rainha? Sim. Oh, meu Deus, eu quero ver a rainha, disse Percy. Logo, Hero acabou chegando no entroncamento. Ui, demorou, mas eu consegui chegar. Ouch. Eu também. Ouch. Eu quero ver a rainha, Hero. Quando é que a rainha vai vir? Eu não sei. Ai. Vamos para a estação? Vamos. Logo, Percy e Hero chegaram na estação e foram correndo. Só que ele não sabia, mas John estava levando um vagão tanque. Percy logo freou, e Hero não conseguiu frear. Pam, 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 pam. Oi. Ai, meu Deus, você colidiu, Hero. Agora você não tem como levar a rainha. Oi. Desculpa. Eu acho que eu ia ter olhado onde estava. Logo a estação ficou uma grande bagunça. Logo o Sr. Toppenhead chegou. Ai, eu não acredito. Outro incidente. Desculpa, Sam, não foi culpa da gente. É que a gente queria ver a rainha. Percy, a rainha ainda não chegou. Ela vai chegar amanhã, mas com essa bagunça vai ficar difícil. Desculpa, Sam. Temos de fazer alguma coisa. Pode tentar falar com o Gordon. Isso, o Gordon, isso vai servir. Percy, você ainda não entregou sua correspondência. Ai, meu Deus, eu preciso levar minha correspondência. Logo, todos os trens estavam na estação esperando a rainha. E Pug, um novo trem que havia chegado, estava lá. E aí, Pug, você é muito desinteressante. Oi, Percy. E logo o Gordon tinha acabado de chegar. Oh, rainha. Logo, várias pessoas se amutuaram na frente da rainha. Oh, viva pra rainha. Viva, viva. Oh, oh. Meus parabéns pra todos que ajudaram a rainha a chegar aqui. Oh, obrigado. Uau, hoje está interessante. Hoje está um belo dia para isso, né, Percy? Concordo, Thomas.